Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal. Estão olhando aí na modelo, Marina. Olha que linda que ela é. Vai ajudar bastante o cabelo. Vamos lá, vou analisar o formato do rosto dela. Joga teu cabelo todo para trás. Isso aí. Dá para ver que é um hexagonal de base reta. Olha, eu tenho nove plaquetes. O rosto dela é esse formato. Vou mostrar para vocês. Olha só, ela tem uma linha inclinada. Lado direito e lado esquerdo. Uma linha reta na parte superior. Uma linha reta na extensão do rosto. Esse rosto combina muito com o volume na parte superior. Só que eu já conheço a Marina. Ela pediu um corte mais desfiado. Um corte desconectado. Para combinar um pouco com a personalidade dela. Ela não gosta de um cabelo muito reto. Um cabelo pesado. É isso mesmo, Marina? É isso mesmo. Porque elas estão com um cabelo mais solto. Mais solto. Mais desconectado. Então vamos lá, pessoal. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de compartilhar. Ativem o sininho para vocês receberem todo o nosso material. E não esqueçam de se inscrever no canal. Tá bom? Vamos lá. Solta a vinheta. Olá, pessoal. Lavei o cabelo. Dá uma olhada. O cabelo está longo. Eu não vou tirar muito comprimento. Eu vou tirar dois dedinhos e meio o comprimento. E não esqueça aí, pessoal, de se inscrever no canal. Eu acabei de falar para vocês. E também deixe os comentários. Pode falar sobre o cabelo. Pode fazer perguntas. Dá uma olhada que cabelo lindo. Eu vou fazer um corte todo desconectado. Vou começar a desfiar de cima para baixo. Eu quero mostrar para vocês esse trabalho, como vai ser feito. Primeiro eu vou fazer uma divisão na horizontal, em toda a extensão da cabeça, tá bom? Aí eu termino essa divisão. Vou fazer o corte. E depois eu vou desfiar. Beleza? Então vamos lá? Ó, vou fazer essa divisão. Vou dividir todo esse topo. Mais ou menos na metade da cabeça. Não precisa ser uma linha tão certinha. Mas todo esse topo, tá vendo? Ó, vou pentear. Tudo para trás. Esse cabelo ajuda bastante. É um cabelo bonito. É um cabelo volumoso. Então vai ser um belo corte. Se tiver dúvida aí, é só comentar. Vou fazer mais uma divisão. Preste atenção. Na direção da orelha. Na metade da orelha aqui. Fazer mais uma divisão. Olha só, vou pedir a cliente para abaixar um pouquinho mais a cabeça. É uma mecha guia. Mais ou menos uns três dedos de largura. Vamos lá. Vou direcionar em zero grau. Vou usar uma tesoura fio a laser. Aquela que tem a micro serrilha na lâmina. Primeiro corte vai ser na mecha guia. Sempre reto na horizontal. Isso aí, ó. Terminei a mecha. Eu pego um pouquinho da mecha do lado direito. Do lado esquerdo. Vou colocar no meio, ó. Da nuca. Para eu saber qual lado que está maior. Qual lado que está menor. Olha só. Aí dou um picote. Um pouquinho desse lado. Pronto. A mecha guia. Já está pronta. Agora eu vou dividir a segunda mecha. Dá uma olhada. Vou trazer toda a mecha atrás da orelha. O cliente fica um pouquinho mais assim. Olha só. Vou cortar na horizontal. Lá de esquerda. Não posso cortar a mecha guia, ó. Senão vou acabar tirando o comprimento do cabelo. Exatamente acima da mecha. Vou dividir mais uma mecha. Olha só. Na horizontal. Dividir esse topo. A cliente e a modelo está confiante. Tem. Ela confia, gente. Porque eu já cortei o cabelo dela uma vez. Olha só. Pode observar. A mecha que está passando. Olha só. Olha só. Agora. Vou cortar. Horizontal. Pessoal. Não adianta ter um cabelão longo. Sem corte. Deixa nos comentários aí. O que você tem dúvida. Na tesoura. Na navalha. Corte desfiado. Corte reto. Então comenta aí. Que na próxima eu vou fazer. Outros vídeos com técnicas diferenciadas. Tá bom? Vou dividir. Mais uma mecha. Pode observar. Essa mecha. Eu vou tirar só as pontinhas. Tá vendo aí? Não sobrou quase nada. Na horizontal. Pode observar que. Não está saindo quase nada. Pessoal. Para eu saber. Que vocês estão gostando do vídeo. Comenta aí. Corte desfiado. Ou desconectado. Vamos lá. Ou texturizado. Qualquer uma dessas palavras. Eu vou entender. Que vocês estão gostando. Tá bom? Olha só. Eu vou dividir essa mecha. Eu acredito. Que não vai precisar. Cortar ela. Porque ela não vai dar comprimento. Vamos lá. Viu? Que não deu o comprimento. Então eu vou desfiar ela. De cima para baixo. Só que primeiro. Eu vou ter que. Dividir esse cabelo. Deu para observar? Dá uma olhada aí. Tá vendo aqui? Essa última mecha. Não deu o comprimento. Porque esse cabelo. Já está desfiado. Então vamos lá. Pode olhar o rosto da modelo aí. Vou dividir. Na frontal. Até o topo. Fazer essa divisão. Ó. Lado esquerdo. Vou dividir no canto da orelha. Tá vendo aqui? É muito fácil fazer esse corte pessoal. E é um corte que. As mulheres gostam. Porque ele dá mais movimento. E tira um pouquinho o volume. Não fica aquele cabelo pesado. Ó. Lado direito. Eu vou dividir no canto da orelha também. E grava aí ó. E grava aí ó. Passa a passo pra vocês. Não errar no corte. Eu gosto de colocar. Com a presilha aqui ó. Tá vendo? Deu? Beleza. Beleza. Agora vou colocar a cliente reta. E vou começar o desfiado. Agora eu não vou tirar mais o comprimento. Se você tiver alguma dúvida. Deixe aí nos comentários. Olha só. Tesoura fio a laser. Eu vou guardar. Vou pegar a tesoura desfiadeira. Porque essa tesoura é uma tesoura fio navalha. Onde eu consigo desfiar o cabelo. E ela não vai travar. Ela vai correr na mecha. Tá bom? Então vamos lá. Feira fio navalha. Ela vai desfiar. Vamos lá. Ó. De cima para baixo. Não vou abrir e fechar. Ela vai ficar posicionada na mesma abertura. Tá vendo? Vou desfiar pouco. Eu estou começando mais ou menos na direção do meio do pescoço. Pode observar aqui. Vamos lá. Isso. Vou dividindo todas as mechas na vertical. E desfiando. Ó. Tem que ser uma divisão bem certinha. Segura bem a mecha. Sempre na direção da divisão. A divisão está aqui. Nessa mesma direção. Pronto. Olha só que não tem segredo. O segredo é pentear a mecha bem. Ó. Penteou. Segurou. E cortou. Sem tirar o comprimento. Isso aí. Tá confiante? Demais. Isso aí. A Marina não está confiante. Não troca o corte. Isso aí. Para quem não conhece a Marina, ela é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Sim. Vem especialmente para cortar com paninha. Olha só. Meu Deus. Que honra. Olha só. Tem que pentear bem a mecha. Penteou. Pode trazer em 45 graus aqui. Mais ou menos essa direção. E tesoura nela. Vou virar um pouco mais. Talvez. Vocês perguntam assim. Qual que é a diferença de. Desfiar. E repicar. Repicar é quando a gente pega a mecha de baixo para cima. Eu não gosto muito de repicar cabelo. Porque fica um pouquinho marcado. E desfiar. Fica um cabelo com mais movimento. Fica mais bonito do que repicado. E não fica marcada as mechas. Fica bem suave. Continuação. Lembrando vocês. Que quem deixar. Um comentário aí. Eu vou responder. Se eu não conseguir responder todos. Tem um meu amigo. Que filma aqui. Ele ajuda. Ele vai responder. Ele entende de cabelo também. Entende um pouco. Não é Grilson. A gente tenta com as minhas marinas. Olha só. Nossa. E a cor do cabelo dela. Está muito chique. Eu não sei se ela é rica. Mas ficou com uma cara de rica. Ficou com uma cara de milionária. Com esse cabelo. Mais foca. Mais bonito. Mais bonito que fica. Essa cor se chama morena iluminada. Sabia? É mesmo? É se algum dia você quiser fazer. Você pode pedir o seu cabeleireiro. Lá do Rio. Que faz a cor. Se não. Você vem aqui na Ilha Bela. Que eu faço essa cor para você. É só fazer uma morena iluminada. Fica lindo assim. Fica meio que queimado de sol. É. Parece que você foi à praia. Olha só. Essa mecha. É a lateral. É a primeira mecha da lateral. Esquerda. Tá bom? Então parece que vai à praia e queima, né? Queima naturalmente. Muito lindo. Ó. A parte frontal. Ela vai querer que tire um pouquinho só no comprimento. Não tirar muito. Só que ela quer um cabelo bem desfiado na frontal. Eu vou mostrar para vocês. Como desfiar. Esse lado esquerdo. Primeiro lado esquerdo. Eu vou pegar toda a mecha. Você acha que eu começo onde aqui? Fazer o nariz. Eu coloco. Ah, do nariz? Eu coloco a franja separada da... Começando aqui. Mais ou menos. Isso. Nossa. Então ela vai querer mais curta. Eu achei que era bem magra. Que bom. Essa franja. Eu quero que você levanta assim. A cabeça. Eu vou ter que trocar a tesoura agora, pessoal. Para fazer essa franja tem que fazer com a outra tesoura. Só para cortar. Depois eu pego a fio na vaga para desfiar. Vou começar mais ou menos... Na boca. Aqui na boca. Vou cortar. Agora eu vou trocar a tesoura. Tesoura fio na vaga. Agora eu vou desfiar. De cima para baixo. Não posso tirar mais o comprimento. Só dar leveza. Deixar mais desconectado. Olha que lindo como já está ficando. Essa franja. Tem que ter muito cuidado. Porque não pode fechar e abrir a tesoura. Segurou. Posicionou. Aí vai correr na tesoura. Na mecha. Olha que chique. Está gostando? Demais. Agora desse lado. Agora eu vou fazer essa lateral. Depois eu faço essa franja frontal do lado direito. Pessoal, quando eu pego um cabelo bonito desse aqui. Dá até gosto cortar, viu? Só que a maioria que tem esse cabelão bonitão não gosta de cortar curto. Então, a gente tem que fazer o corte que combina com a cliente, a modelo. E que ela gosta, né? Não adianta cortar curto que ela não vai gostar. Beleza. Agora, a franja na frontal. Vou trocar a tesoura. Tesoura fio a laser. Viu a importância das tesouras? Uma é para cortar, a outra é para desfiar. Agora eu vou cortar. Na direção da boca. Se quiser pegar um pouquinho da outra mecha. Para saber onde começa. É melhor. Essa sim. Eu vou abrir e fechar. Isso aí. Vou guardar. Pegar a fio na vaga. Essa não precisa abrir e fechar. Olha. Olha o movimento aqui, ó. Dá uma olhada como está pesada agora. Vamos lá. Vou desfiar. Vocês vão ver a diferença. Dá a impressão que vai tirar toda a mecha, né? Mas não. Só vai... Dar aquela leveza. Olha que chique. Olha a diferença. Olha aqui. Filma isso aqui. Agora eu vou pegar. As duas mechas. Lado direito e lado esquerdo, ó. Mais ou menos. Uns três dedos de mechas. Eu vou ficar do outro lado. Mais fácil. Isso aí, ó. Olha. Para eu saber o comprimento. Vou desfiar. Olha que legal. Desse lado. Direito e lado esquerdo. Viu? Meu telefone está tocando. Meu telefone está tocando, mas eu não vou atender. Fica tranquilo aí, pessoal. Vamos lá. Continuar o corte aqui. Porque é a véspera de Natal. Todo mundo quer cortar o cabelo. Olha que lindo. O cabelo está molhado. Sabe o que eu vou fazer agora? Não tem essa conexão da parte inferior com a superior? Para eu fazer essa conexão, para não ficar marcado, eu vou dividir aqui, ó. A parte superior, olha, mais ou menos no canto da sobrancelha. No canto não, no meio aqui, ó. Fazer um retângulo. Vou mostrar para vocês aí. Ó. Observa aí o que eu vou fazer. Eu dou aqui o cabelinho. Vou mexer. 90 graus. Na parte superior. Olha só. Esse lado está mais comprido desse lado. Está vendo? O lado esquerdo está mais curto. Eu vou fazer isso aqui, ó. Está vendo? Aí vai fazer aquela conexão da parte inferior com a superior. Eu vou soltar, aí o cabelo não fica marcado. Olha só. Viu? Peguei um pouco dessa mecha. Lado esquerdo, lado direito e na parte de trás. Está bom? Mas aí, que é o coque. Esse coque é o coque. Aí eu chego e falo, mas você tem que ir de nisso? Eu falei, não. Você quer? Só aprendi. É isso aí, pessoal. Está pronto o cabelo. E você, não gostou? Eu adorei. Com esse penteado eu consigo acordar, lavar, sair para o trabalho sem fazer nada. Olha só a franja. Uma franja que ela pode colocar dos dois lados. Olha só o cabelo. Vou mostrar para vocês. Tem uma desfiada em toda a extensão do cabelo. Vou mostrar a parte de trás, ó. Pode bater aqui, ó. Vamos ver. Olha só a diferença. Fica assim um pouquinho só. Ó, todo desfiado. Olha que lindo, pessoal. Esse cabelo, a cor está bonita. O comprimento, o corte. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Se vocês gostaram, não esquecem de compartilhar. Ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Gostou, Marina? Adorei. Obrigada, Marina. Então vamos lá. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.